Fala aí galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem e com saúde. Esse é o canal de Artes Marcenaria. Eu sou Júlio Matias, marceneiro artesão tentando dominar a arte da marcenaria criativa. É um prazer estar aqui com vocês. O objetivo desse canal é inspirar pessoas a fazer coisas, seja como hobby, seja como profissão, seja para relaxar, lutar contra a depressão, qualquer coisa ruim que às vezes esteja afetando, que você possa usar a arte da marcenaria para tornar sua vida uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. E nós vamos lançar agora, esse vai ser o segundo da série, depois do vídeo do porta celular que fizemos aqui de madeira. É uma arte rápida, fácil e que todos podem com ferramentas bem básicas, embora eu use algumas ferramentas que eu possuo hoje, qualquer pessoa pode fazer para se distrair, para ganhar dinheiro, seja lá o que for. Este é o porta celular a qual eu me refiro. É um porta celular que desmonta facilmente, decorado com pirogravura e algo que realmente é bem simples de fazer. Então eu decidi fazer uma série de vídeos mais diretos, com coisas bem simples que qualquer um possa fazer. Porta chaves, né? Para a porta da saída da casa ali, decorado. E nós vamos usar muito uma técnica que é revestimento com areia, areia do mar, areia da praia. Você pode revestir com pó de serra colorido, com várias coisas, mas eu vou me concentrar em motivos do mar. Para pessoas que às vezes moram em regiões beira-mar, para fazer esse artesanato. Beleza, galera? Usando madeira, concha, areia da praia, como eu já disse. E o objetivo realmente é inspirar vocês. Eu peço que vocês, se puderem, deixem um like, deixem um comentário, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, façam parte dessa família da de artes marcenaria. E realmente o nosso objetivo é inspirar cada um de vocês. Valeu? Um abraço forte! Vamos ao vídeo! Solta a vinheta! 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 Música 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 Então galera, gostaram do vídeo? Como vocês viram é o resultado final. Ficou bem interessante né? Uma coisa diferente, uma coisa que realmente é para você fazer e vender aí ou presentear, fazer o que você bem entender. Decorar sua casa, sua cozinha, sua sala. Enfim, com um motivo bem legal que é o motivo do mares né? Conchinhas, areia e madeira rústica também. Isso é pinos, é uma madeira bem fácil de ser encontrada. Valeu galera, agradeço a vocês aí todos por assistir o vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Essa vai ser uma série. Eu vou fazer o máximo de vídeos possíveis com trabalhos bem simples e bem fáceis de fazer. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu! Música Então galera, voltei aqui rapidinho para lembrar vocês de assistir aí aos vídeos aqui na tela né? São três vídeos. Se inscreva no canal e eu agradeço aí a participação de todos. Música 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 Obrigado.